Bom, se é verdade que a amiga da Letícia tomou aquela fórmula, isso aqui provavelmente vai reverter o processo. Bom, pelo menos eu espero, né? Se é que as duas não estão de brincadeira comigo. Essa é a fórmula antídoto para aquela fórmula. Vamos fazer a experiência. Bom, vou pôr apenas mais umas gotinhas da fórmula antídoto para ver no que dá. E agora, o que será de mim? O que será que eu morri? Será que minha mamãe não vai pensar que eu morri? O que está acontecendo? O que será de mim? Letícia, Letícia. Oi, mamãe. Toma, conseguiu o antídoto para aquela fórmula. Leva para a sala e deixa lá. Vamos ver se a sua amiga toma e vamos ver o resultado. Tá bom, mamãe. Vou levar, mamãe. Larissa? Larissa? Amiguinha? Amiguinha? Ai, que negócio pesado no meu copo, ai. Amiguinha? Amiguinha? Oi, o que está, seu copo? Será que você virou uma formiguinha ou uma mosquinha? Mamãe falou que esse aqui é um antídoto, viu? Sim, ó. Eu vou deixar para você. Tá, isso. Eu vou deixar para você ali. Aí você toma. Se você virou uma mosquinha, cuidado para não se afogar aqui, viu, amiguinha? Mas toma isso aqui que a mamãe falou que você vai voltar, tá bom? Formiguinha. Vamos? Tá bom? Vamos deixar aqui.